Você faz regime pesado, mas não consegue emagrecer? Se mata de fazer exercício, o peso da balança não baixa depois dos 40 anos? Vamos desvendar esse mistério aqui juntos. Existem algumas coisas que não funcionam depois dos 40 anos, mesmo que você se mate. Por quê? Você precisa tratar o seu metabolismo e algumas estratégias que você acha que servem para emagrecer e infelizmente deixa o seu metabolismo mais limpo. Então se você está se matando, se esforçando, tentando emagrecer e o peso da balança não baixa, cuidado com isso daqui. Então segue aqui três coisas que definitivamente eu não faria se quisesse emagrecer depois dos 40 anos. Em terceiro lugar, caminhada. Caminhada é ótima para o seu coração, faz bem para a sua saúde, continua fazendo. Porém, experimente exercícios aceleradores. Por quê? A caminhada infelizmente deixa o seu metabolismo mais lento e aumenta a sua fome. Enquanto exercícios aceleradores, 12 a 20 minutos por dia, acelera o seu metabolismo, diminui a sua fome e favorece emagrecer depois dos 40 anos. Quer aprender mais sobre esses exercícios e saber como fazer? E segue lá no Instagram que eu te sei. Em segundo lugar, abdominal tradicional. Infelizmente, abdominal tradicional não favorece sua coluna depois dos 40 anos e não consegue diminuir a barriga porque trabalha somente os músculos mais superficiais do seu abdômen. Para diminuir a barriga depois dos 40 anos, puxar ela para dentro, fortalecer os músculos mais profundos, proteger sua coluna, experimente fazer os exercícios de descompressão abdominal. E em primeiro lugar, dieta restritiva. Dieta restritiva, infelizmente, deixa o seu metabolismo mais lento e faz perder massa muscular, ficando todo flácido e logo em seguida você desiste da estratégia por passar fome, passar vontade, ficar fraco e acaba engordando tudo de volta. No lugar de fazer dieta restritiva, experimente fazer uma alimentação sustentável, ajustada. Comer arroz, feijão, carne, ovo, pão e também sim, equilibrar. Podendo comer açúcar, podendo domar bebidas alcoólicas como cervejinha, vinho, até ter whisky, porém de maneira equilibrada. Eu emagrecer depois dos 40 anos é mais fácil do que você imagina. Você só precisa aprender a estratégia que acelera o seu metabolismo. Esse é o segredo.